E aí, galerinha! Estou aqui para gravar mais vídeo pra vocês de Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mane Blox! E também estou com o Junior e a Mi! E aí, gente! Tudo certinho? E aí, pessoal! Me falando! E hoje estamos aqui no Petscape! Bora lá pra primeira partida! Vamos lá! Galera, eu sou aqui um coelhinho e vocês? Eu sou um coelhinho também! Um coelhinho? Uma coelhinha! Não! Eu sou uma lesma! Uma lesma? Eu sou um furãozinho! Não! Ele tá tentando me pegar! Ele vai me pegar! Ele tá me pegando aqui por dentro! Gente, eu não sou! Eu sou um caçador! O quê? É você, Ana! Sim! Eu sou uma caçadora de bichinhos! Não! Ela me pegou! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Ai, 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 ai! Eu não estou acreditando nisso! Vocês já estão tentando fugir, não é? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sim! Eu estou tentando! Eu já... Os caçadores estão rondando aqui o meu terrário! Eu não estou deixando... Opa! Acabei de ver uma coelhinha ali! Não, eu não ouvi uma coelhinha! É isso aí! Sai, anda aí! Sai, anda aí! Vai, vai, vai! Um pontinho, um pontinho! Vem aqui, coelhinha! Vai, vai! Consegui! Ganhou um pouco! Dois pontos! Dois pontos! Ai, não! Deixa eu voltar! Dois pontos! A gente está com dois pontos, galera! Ai, eu estou quebrando o vidro! Eu estou quebrando o vidro! Bora lá, Mi! Esse é você? É você? Eu sou o... Vamos, vamos! Meu time está perdendo! Opa! Que coelhinha é essa? Show! Show! Ah, por que eu sou tão lenta? Eu sou muito... Você está gordinha, Ana! É verdade! Não! Peguei a mão! Ah, vou fugir! Vou fugir! Cadê esse tio? O Bia já conseguiu! Quem é essa lontrinha aqui, hein? Eu estou tentando escapar! É aqui, é aqui! Será? Não! Peguei! Eu estou correndo atrás de mim! Peguei! Um ponto! Tá empate! Tá empate! 3x3! O meu time vai ganhar! Não, não vai! Não, não vai! Não, não vai! Não, não vai! Ai, aqui não é agora! Cadê, gente? Cadê você? Eu vi uma lontrinha aqui passando por aqui! Opa! Ali, ali, ali! Opa, cadê a lontrinha? Bate, bate, bate! Ai! É, vamos, vamos, Júnior! Vamos! A gente tem que quebrar o vidro! Não! Cadê? A gente precisa ajudar a Vitória a escapar! Ai, 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 ai! A Ana ficou muito mal! Vamos! Vamos! E agora? Eu não estou conseguindo entrar! Por quê? Por quê? Eu sou uma caçadora de bichos! Gente, e agora? Como eu saio daqui? Cadê a saída? Vitória! Tem espírito de saída! Opa, peguei um! Peguei um! Mas a gente não consegue passar! Eu estou aqui na frente de uma saída! Tem que quebrar a parte da saída, gente! Foi! Então, a gente já quebrou o vidrinho, mas a gente não consegue escapar! Por que será? Vai lá, Vi! Onde eles estão, Vi? Não! Não, eu vou pegar você! Não! Vamos fugir, Vi! Onde tem saída, às vezes, lá naquele botãozinho lá roxo, onde vocês estão vendo na tela, você tem que quebrar um outro vidro! Vi, aqui é você! Não! Vi, a Vi, a Vi é você! A Vi é você aqui! Vem cá! Sou eu! Corre, corre! Forra, caçadora! Cadê? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? O Júnior é uma aranha? A Júnior não está aqui! Não, o Júnior é uma lesma! Vai, Vi, vai, Vi! Ah, lesminha! Seis pontos, tá seis a seis! É seis a seis! Seis a seis! Tá empate, tá empate, gente! Digam aí nos comentários qual time vocês estão tocendo! Vem, time animal, time dos bichos! Enfim, empatou! Vamos ver! Acabou! Empatou! E agora? Gente! Ó, a Vitória conseguiu! Que mais fugiu! Que mais fugiu! Eba! Gente! Viva! Parabéns! Ih, gente, não vou dizer nada pra vocês! Ah, não! Ferrou pra gente! Não vou dizer nada pra vocês! O Júnior é caçador, né? Galera, o Júnior é caçador! Não, Júnior! Derrubou a nossa vida! A porta vermelha vai abrir 10 segundos! Júnior, seja bom com a gente! Não acredito, Júnior! Malvado! Quer pegar o... Como é que caça? Ó, tem o ratinho aqui, ó! Vem cá! É só apertar no botãozinho no animal? É! Você também é uma caçadora? Eu sou! Não! Não acredito, gente! Calma aí, gente! Vamos ficar de olho nos bichinhos, Sônia! Fiquei neles! Fiquei neles! Não deixe o bichinho! Aqui, aqui! Socorro! Alguém me ajuda! É a Vitória? Não sei! Como é que eu pego? Socorro! Ai, eu não sei! Ah, não me... Eu peguei! Um ponto para mim! Pegado! Eu peguei em zero! Quero ver todo mundo torcendo nos comentários, deixando muito like no vídeo! Isso mesmo, pessoal! Onde que tem uma saída aqui, gente? Onde que tem uma saída? Eu, mãe, eu tô com medo deles, porque... Eu encontrei um buraquinho de açaí! Ah, vou pegar todo mundo! Socorro! Somos muito malvados! São mesmo! Nossa, gente! Ó, que Deus, bicho! Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir! Não, mas vamos ser sinceros! Olha só, vendo pela perspectiva de caçadora, a gente tá, tipo, gerenciando aqui um zoológico e os bichos fizeram uma revolução, estão quebrando todos os vidros e querem ser livres! Sim, liberdade! Liberdade é tudo! Tchau, não! Não! Ali, tá viado, bicho! Aqui, como é que eu pego, gente? Ah, socorro, socorro! Não! A mim pegou a gente! Pegou! Vamos lá, bicho! Vamos, por favor, sejam bons! Eu não desisto de sair desse lugar! Gente! 3 a 1 pra nós! Yes! A gente até que tá meio lerdo, porque eu não tô conseguindo ver nenhum bichinho por aqui! Não, sério, show! Show daqui, show daqui! Vem cá! Não, por favor, não! Eu não consegui, vai, Vi, escapa! Tá bom, deixa ela fugir aqui, eu vou procurar outro! Ai, que bom! Ah, não vale! Olha, mentira! É pra ser a cerveja do bolo! Gente, que vidro demorado pra quebrar esse, gente? Sim! Que vidro demorado! Aqui, aqui, aqui! Que socorro! Vi, tem um pedaço do vidro que já tá quebrado! Tem uma lontrinha tentando fugir de mim! Ó, tá vendo o coelho! O rato, vem cá, ratinho! Onde, onde, onde? Eu quero! O rato não fobe! Ninguém tá me vendo! Ih, ela tá tentando escapar! Ninguém sabe onde eu tô! O rato, foge de mim! Onde, onde? Aqui, aqui! Tem outro bichinho, tem um ratinho! Ó, o rato está indo pra saída! Vamos lá, gente! Quebrando o vidro! Falei! Gente! Procura os vidros! More, cuida a Vitória! Cuida a Vitória! Que ela tá muito comendo quietinho! Ai, ai, ai! Ela tem uma lontra solta! Socorro! Não, o ratinho passou a lontra solta na Vitória! Não, deixa! Sai daqui! Sai! Show! Deixa! A gente precisa de ganhar! Vai, 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 vai! Quebra muito! Quebra muito! Ah, saída que ela tá rindo, amor! Alô, eu tô com filme! Ai, amor! Não! O que que aconteceu? Acabou! E foi a que mais caçou, gente! Sim! Galera, o Júnior e a Miss são caçadores de novo! De novo! Sim! Eu vou quebrar a vida, que é todo mundo junto! Eu não acredito! Eu não acredito! Aqui, vamos pra caçar, vamos caçar o bichinho! Eu não acredito! Vai, vidrinho! Eu não acredito! Eu não acredito! Gente, esses vidros aqui são muito fortes! Você tem que clicar, mamãe! Ah, é? Ah, tá vindo atrás de mim! Vai, vai, vai! Não, não! Tá vindo pra saída! Não, não, não! Fugiu, Líder! Fugiu, pode pra gente! Não, amor! O quê? Tu é animal? Claro! Era tu que fugiu? Não, foi você! Não! O Júnior, foi tu que fugiu? Eu não acredito! Gente, eu não consigo pegar os bichos! Era, era eu! Eu não consigo! Eu clico e não acontece nada! É, consegui me recuperar! Eu não acredito, Júnior! Você não se enganou? Ele é um bichinho e eu pensando que ele era um caçador... Ele é um trollador! Júnior, tem aquela porta branca que tá brilhando! Ah, não! É saída! Eu que te peguei? Eu acho que... Tu era o ratinho? Sim! Ó, vou fugir de novo! Bicho 4, pegador 2! Vamos lá, gente! Não acredito, Júnior! Maranha! Eu tô com açaí, eu tô com açaí, eu tô com açaí! Não, 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 não! Vou sair, vou sair! Não, 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 não! Vai! Foi a amiguinha! Sai, sai, saiu! Conseguiu, sai! É difícil de pegar! Não desisto nunca, eu sou uma patinha que gosta de... Olha o tempo, olha lá, vamos lá! Tá acabando, vai abrir! A gente tá ganhando, os bichinhos... Tô fazendo de bobinho! Vamos lá, vamos lá! Cadê as portas? Eu quebrei mais um lugar aqui, ó! Cadê a porta, gente? Tem um buraquinho aí na açaí, tinha que tirar? Quem é o rato? Quem é o rato? Quem é você, Vi? O rato? Gente, é difícil de mirar! Ó, vem cá, Vi, sai dando preto! Mais um, 8,5! O quê? Eu não sei disso! Gente, vamos lá! Vamos lá, time dos animais! Time dos animais! Ah, vai a bichinho! Calma aí, gente! Tô fazendo o meu possível, mas, gente, é muito difícil ser caçador, porque a gente mira, mira, mira e não pega o bicho! Vai lá, ratinha, Vitória! Vai lá, ratinha! Eu tô tentando, eu tô tentando! Ai, corre! Pela porta! Ai, 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 ai! Tem uma outra aqui, ó! Vamos lá, gente! Eu vou pegar, eu vou pegar! Não, não, não! Não! Mas estamos com 11 pontos! Tô achando que só eu que sou caçadora nesse negócio! Cadê os outros caçadores, gente? Cadê os outros caçadores, gente? Eu acho que eu vou ter o cara que mais fugiu aqui hoje! Será? Eu acho também, Junior! Nosso time tá forte agora com esse bichinho! Eu já fugi umas 6 meses! Foi esse bichinho aí, viu? Esse bichinho fujão! Tem bicho pra tudo que é lado agora, fala sério! Junior fujão! Junior fujão! Ó, vamos pôr a 15 a 6, ó! Nossa senhora! Eu vou pra um lugar, aparece bicho por outro lugar, gente! Vocês estão me fazendo de bobinha! Gente, não é aqui! Era pra ser aqui! Gente, cadê? Eu quebrei aqui o espaço! Contagem regressiva! Não! Não! Por quê? Eba! Vamos ver! Liberdade! Hora da verdade! Liberdade! Eba! Olha aí o encontro, gente! Alma gêmea mesmo! Né? Eu não podia deixar o meu grande amor escapar de mim, mas vocês fizeram a revolução dos bichos, literalmente! Então, pessoal, foi esse o vídeo! Eu te espero muito que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo com seus amigos e já deixe o seu like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.